O livro Segurança Pública para Virar o Jogo foi um livro escrito para contar o que é a segurança pública, como é que ela funciona. A gente tinha vontade de levar esse tema de uma forma mais abrangente, mas muito acessível para mais pessoas. Sair de uma agenda técnica, onde a gente só fala com especialista. E a gente identificou que segurança pública ia ser um elemento muito debatido nessas eleições. E quando a gente discute segurança pública, ela é uma função muito essencial e muito central do Estado. O livro é um manual para o cidadão que quer ter uma escolha mais consciente nessas eleições e quer participar ativamente da construção de um país mais seguro. É para que todos nós possamos entender qual é o nosso papel, qual é o papel de cada instituição que está envolvida nesse sistema de segurança pública e justiça criminal. E para que a gente não compre mais soluções mágicas e milagrosas que não vão nos tornar um país mais seguro. A segurança pública no Brasil é feita por uma série de instituições diferentes. Cada uma trabalha numa parte do problema e muitas vezes elas não trabalham de maneira coordenada, de maneira integrada. A gente fala de segurança pública, as pessoas entendem como polícia e no livro a gente conta, bom, é muito mais do que isso. Envolve tantas instituições, diferentes níveis de poder executivos, três poderes do Estado e nós cidadãos. Se a gente não tiver todos os atores trabalhando de maneira coordenada, é muito difícil que a gente consiga garantir a segurança das pessoas e consiga ter resultados efetivos. Toda solução tem que estar baseada em conhecimento. Então o primeiro passo é a gente cobrar que as políticas públicas sejam baseadas em dados, em experiências que foram testadas, tanto dentro do país como fora. Mas também passa por uma questão que a gente sabia que essas políticas públicas têm que estar concentradas nos locais, nos grupos populacionais, nos comportamentos mais vulneráveis à violência. Infelizmente a gente faz esse debate no Brasil sobre um viés ideológico e isso não tem ajudado muito. Ele traz mais desinformação do que efetivamente soluções e alternativas para que a gente se torne mais seguro. O livro foi pensado para trazer informação para as pessoas saberem o que é segurança pública, saber o que funciona, saber o que não funciona, poder avaliar melhor quais são as proposições e o que a gente vai escolher logo agora nas eleições em todos os candidatos e de fato mostrar que é possível virar o jogo. Segurança pública é uma responsabilidade compartilhada entre várias instituições, níveis de governo, mas também com a sociedade. Se a gente achar, continuar dizendo que segurança pública é problema de polícia, a gente vai continuar enxugando gelo. A gente tem que entender que começa na prevenção e na prevenção todos nós cidadãos podemos atuar. Como trabalhar e como pensar essas coisas de uma maneira integral e que possam de fato ter um resultado efetivo que é o que todo mundo quer. A gente quer poder andar sem medo na rua, viver tranquilamente, desenvolver o nosso potencial e é isso que a gente deseja e foi nesse intuito que a gente escreveu o livro, como é que a gente vira o jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.